Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vamos estar iniciando mais um vídeo aí no nosso canal. E eu e a minha tropa... Minha tropa me esperando. A cara da criança. Vai ir pra rua resolver algumas coisas. Vamos ir? Tá, mas a gente vai ter que abastecer o carro. Não, depois. Vou aqui jogar o lixo. Vai lá no cesto. Liga os gritos, né? Que aqui tem um estúdio de boxe, eu acho. Eles ficam treinando. Já estamos na rua já. Vamos passar ali num posto ali pra abastecer o carro. Que o carro entrou na reserva no domingo. Aí a gente estava lá, voltando da Boca do Inferno, lá em Lisboa. Cais, cais. É, cais, cais. Aí a gente colocou só 10 euros porque a gente não estava com o cupom de desconto do continente. Aí agora a gente vai estar enchendo o tanque. Da outra vez a gente encheu o tanque no dia... Foi dia 24 de junho que era o aniversário do seu filho? É. Foi no dia 24 de junho. Só que aí a gente não conseguiu o desconto porque a gente estava sem o papel, né? É. A gente tentou fazer pelo cartão do continente, mas não deu certo. E a gente tentou, pelo aplicativo, pegar o código do cupom de desconto, mas também não deu certo. Então aí hoje a gente está trazendo um papelzinho pra poder ler o código de barras que eu dispongo, né? Porque é 14 centimos por litro. E da outra vez deu 74 euros pra abastecer, completar, né? Ainda eu nem sei se eu guardei aqui a notinha, mas a gente gastou esse valor de 74 euros. E deu mais... Deu um mês e alguns dias. Eu acho que não vai... Ah, vai estar aqui, ó. A outra vez que a gente abasteceu. Vou colocar aqui pra vocês verem. Na hora que parar, você é coisa, pessoal. É, na hora que parar ali eu mostro pra vocês. Tá chegando aqui na... Na bomba já. E aí, com desconto, vamos ver quanto que vai dar. Se bem que da outra vez, quando a gente abasteceu, ele já estava na reserva, né? Não, mas não vai dar muita diferença. É diferença, né? E aí a gente colocou lá... 10 euros, né? 10 euros, mas já andamos bastantinho com ele, né? Sim. Vou mostrar aqui pra vocês o valor que a gente abasteceu. encheu o tanque no mês passado. A gente gastou 73 euros, mas o litro era 1,55 euros. Gás óleo simples. Gás óleo simples. Esse mês, a gente encheu o tanque também, que foi agora, né? E ficou 88... Olha lá, 88,53. Só que o valor do gás óleo, o litro, tá 1,71. Subiu, 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 subiu um aumento aí de quase 20 cêntimos. 20 cêntimos de aumento durante esses 30 dias, bastante, né? Então, da outra vez a gente não usou o cupom de desconto, então a gente não teve cashback de nada. É. Dessa vez a gente usou e a gente teve cashback o quê? De 10? 10 euros, né? Não, eu achei que era de 10, mas aí eu tava entendendo aqui, ó, foi de 7,22. Um cashback de 7? De 22. A gente já tinha 3,25, aí agora com 7,22. Ainda eu comentei com o Leandro, eu achava que esse cupom de desconto, ele abatia agora na compra do, no abastecimento. Mas não, ele acumula no cartão continente. Aí a gente pode, depois, usar pra comprar alguma coisa, seja no continente, eu acho que até mesmo se a gente vier abastecer... É, dá pra usar o saldo dele. Dá pra melhor bater esse valor, né? É, dá pra usar o saldo dele, eu acredito. É, aos poucos é. Essa informação assim eu não sabia, eu achava que ia abatia lá. É, eu também achava que ia abatia. Achava que ia abater. E aí, o que vocês acham? Você acha que é caro? Encheu o tanque aqui? Ah, e uma coisa, é um detalhe. A gente abasteceu 10 euros. Era aí. Ah. E um detalhe, a gente abasteceu 10 euros no... No sábado, né? No sábado, né? Que a gente foi lá no Coisa. E lá, o combustível, lá em Cascai, estava 1,65. Era 1,64 e pouco, mas arredondando por 1,65. E agora, hoje aqui, já na terça-feira, já está praticamente 6 cêntimos. Mais caro. Mais caro. Não sei se já estava, não sei se aqui já estava mais caro do que lá. Ou se nesses dois dias pra três dias aí. Houve esse aumento, né? Sim, esse aumento. Porque quando a gente voltou no sábado, eu lembro que você olhou aqui nessa bomba. Só que o valor dela não fica, a amostra ali, igual a de alguns outros. É sim. Então, dá pra saber se naquele dia o valor aqui era mais baixo, hoje está mais alto, ou se naquele dia já era mais alto aqui mesmo. Sim. Aí, vamos ver até quando que esse vai dar. Se bem que esse mês a gente vai andar um pouquinho a mais, né? Durante essas duas semanas de férias, a gente vai andar bastante. Se bem que o mês passado a gente andou bastante. A gente foi três vezes na praia, né? E ainda fora que todos os dias eu fui trabalhar com o carro, fui e vim. Andamos com o... É, a gente foi no SEF. Foi no SEF, de verdade. A gente só não voltou, né? É, só não voltou. É, foi no dia que o carro quebrou. A gente voltou um pedacinho só e o carro quebrou. Mas aí, ontem a gente foi lá em Trastas, que também era prontinho. Ontem não, domingo, né? É, domingo. Domingo ou sábado, porque a gente fez isso, não deu nem ideia. Foi no domingo. Foi no domingo. A gente andou um pouquinho ali em Lisboa. Porque eu levei... A gente foi dar uma volta no domingo, que chegou recente. E aí a gente já queria ir lá em Cascais, né? Porque até tem um vídeo que a gente foi indo no Cristo. A gente comentou que ia lá na boca do inferno lá e a gente não foi. Aí dessa vez a gente aproveitou e eu já fui lá. Então a gente andou um bocadinho, acabou compensando, né? E deu quantos dias? Deu... 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 Deu 30 dias? Mais de 30 dias, né? Porque ele... Se a gente tivesse os passos, agora como tem que pagar uma parte do passos da Cascais, a gente estaria gastando aí... 80, se entrasse no Família, a gente estaria gastando 80. 80 euros por mês, a gente já estaria gastando. Seria basicamente o valor que a gente está usando agora para passar essa loja. Porque ela tem alguns outros custos, né? Mas a nível de liberdade também isso aponta, né? Tem muito mais liberdade agora. Aí a gente está indo lá perto de Corroios. Agora... Levar umas coisas ali na casa do colega do Leandre e depois passar no mercado. E eu estou querendo... A gente vai ficar muito claro aqui, né? E eu estou querendo comprar pastel. E aí a gente vai filmar um pouco para vocês. Aqui, ó. Aqui já está R$1,75 o valor do combustível. Aqui é o da Puxão, ele é mais caro mesmo. É mais caro. O outro que a gente passou atrás estava R$1,66. Ah. Aqui para cá agora não tem mais nenhum outro da Galca que dá para comparar o valor. Parece que ali para Lisboa vai chover, ó. De um jeito que está o tempo para lá. Enquanto lá na Quita do Conde está um sol quente, o lacado está meio que nublado. Se bem que faz tempo que não chove aqui, né? Chove realmente, né? Semana passada aqui deu uma garoa. Mas chover que é bom nada. Faz tempo, hein? Passamos aqui no Rio Sul, aqui para ir no mercado comprar algumas coisas. Estacionamos em um lugar aqui embaixo, aqui, ó. Vazio. Tem alguns carros aqui, mas aqui é bem mais tranquilo do que lá em cima. Lá em cima é mais lotado de carro. Vou comprar algumas coisas que amanhã a gente vai sair. Ah, é? Para carro? Para a gente não precisar ir cedo amanhã no mercado. O mercado é tudo doido, né? A gente joga ele para um lado, ele vai para o outro. É para mim só ter pegado algumas coisas e não acabei pegando mais. Do que deveria, né? É porque eu aproveitei que tinha cupom. Não, eu estou gravando. É que eu aproveitei que tinha cupom, aí eu peguei algumas outras coisas para aproveitar. Agora só não pode desviar e acabar batendo no carro. Olha lá, ó, ó. E aí, vamos ver se vai estacionar direito. Vamos ver. Está para trás. Aí, estacionou. Tanto faz. Gente, dando continuidade no vídeo de ontem, né? Eu vim aqui no mercado, no Fingo Doce, pegar algumas coisas que eu acabei esquecendo de pegar ontem lá no mercado, né? Vim pegar detergente, shampoo. E aí, a gente vai passar ali na praça aqui, que está tendo alguma música aqui. E aí, a gente vai passar. Vou dar uma olhadinha. Aí, a Kézia vai passar ali na festa ali, com um pacote de papel higiênico. Leva você, hein? Oi, gente. Olha lá, ó. Mais uma tropa. Acabou de descer do ônibus. É muita molecada agora que tem aqui nessa quinta do ponte, viu? Né? É muita. A gente até estranha, porque a gente veio aqui tão parado, tão tranquilo, né? Sim. E não vê tanta molecada na rua. Meu Deus, você cismou. Você cismou. Você cismou que é só adolescente que vem nesses negócios. Não é. Tem pessoa... É até triste, se eu não me engano, é até 30 anos de idade. Até 30 anos, né? Adolescente. Lógico que ainda tem alguns pessoal... 30 anos, né? Adolescente? É. Lógico que ainda tá. Ela fala isso porque ela tá quase nessa faixa etária. Virou adulta agora. É. Até 30 anos... É um adolescente ainda, né, gente? Eu diria adulto faz pouco tempo, então. É, né? Virou adulto faz pouco tempo. Eu tenho 34, né? Tô na beira do 35. Não, você vai fazer 34. É? Pô, Janice. Olha, ajuda aí. É, então. Se o Leandro tá falando... Eu vou fazer 33... Eu tenho 33, vou fazer 34. Então, melhor ainda, né? Melhor do que 35. Mas tá bom. Por que é melhor que 35? Só porque eu tenho 35? Ai, gente. Eu tenho 35%... Olha, pai, mais o quanto eu adoro... Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu não... Eu vou deixar o vídeo lá. Eu deixei o vídeo da praça no Silencioso por causa das músicas, né? Que eu tava tocando lá e por direitos autorais. Tá bom? Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Amanhã tem mais. É, eu tô tentando regularizar os vídeos aí. Mas... Aos poucos eu fico colocando em ordem. Tchau. Até a próxima. Fica com Deus. Obrigada aí por estar nos acompanhando aí no nosso canal. Tá, tchau. Tchau, tchau.